Quanto mais eu penso que eu tenho seu amor Mais eu vejo você escapar Feito areia entre meus dedos Feito água na peneira Tudo que eu faço não tem jeito Pra te ver presa nesse peito Sem porteira E você aí marcando bobeira Você tem um quarto Por o meu coração Construir de TV Tá querendo mais o quê? Você tem um quarto Por o meu coração Amor pra dar e vender Tá querendo mais o quê? Quer me ver e não quer dizer Quanto mais eu penso que eu tenho seu amor Mais eu vejo você escapar Feito areia entre meus dedos Feito água na peneira Tudo que eu faço não tem jeito Pra te ver presa nesse peito Sem porteira E você aí marcando bobeira Você tem um quarto Por o meu coração Por o meu coração Amor pra dar e vender Tá querendo mais o quê? Quer me ver enlouquecer O que é que ela tá querendo mais, Cristiano? Só se for me enlouquecer